O cartão caminhoneiro, que vai funcionar como uma conta digital, já permite transações no site. A ferramenta está disponível nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A novidade vai garantir o mesmo valor para o diesel durante 30 dias, o que evita oscilações. O serviço vai funcionar nos outros estados em 40 dias. O site do cartão do caminhoneiro já está disponível na internet. Para se cadastrar, basta preencher as informações básicas. O cartão busca proteger os motoristas autônomos das oscilações frequentes no preço dos combustíveis, estabelecido em dólar, de acordo com o mercado internacional de petróleo e gás. O preço do diesel está atrapalhando bastante a vida do caminhoneiro. Atrapalha com certeza, né? Atrapalha caminhoneiro autônomo, empresa, todo mundo sai prejudicado. O cartão vai funcionar como uma espécie de cartão pré-pago. O caminhoneiro pode carregar créditos em litros de óleo diesel e utilizá-los diretamente na bomba em até 30 dias. Se durante esse período o valor dos combustíveis aumentar, ele continua a pagar o mesmo preço no momento em que o cartão foi carregado. Acredito que seja bom para o motorista, né? E para a empresa também. Por enquanto, a medida valerá apenas para postos da BR Distribuidora da Rede Siga Bem, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. De acordo com a Petrobras, os outros estados brasileiros passam a aceitar o cartão do caminhoneiro depois do dia 25 de junho. O diesel é o que mais afeta o preço do frete. Quem depende da boleia para sustentar a família, aprovou a medida. Iniciativa boa, né? Pelo menos acompanha o valor do frete, sobe o óleo e acompanha o frete, né? Aí fica mais razoável para trabalhar, né?